Então é isso pessoal, esse foi um breve acompanhamento dessa obra no mês de maio de 2023. Fala galera, beleza? Eu sou o Júnior do Contemplador Ali, bem-vindo mais um vídeo do canal. Hoje vai ser um pouco diferente, vou mesclar as informações do vídeo, vou narrar algumas partes e legendar outras. Vamos ver como fica. Hoje vamos sobrevoar as obras da duplicação da estrada Samuel Eisenberg em São Bernardo do Campo, São Paulo. Essa duplicação vai ter 1,25 quilômetros, que se estende do acesso à Rodovia dos Inigrantes, na região industrial do bairro cooperativo, até o campo do Palestrinha, no Jardim Nazaré, onde mostro mais adiante no vídeo. Seguimos na Samuel Eisenberg, com uma visão bem direcionada para baixo. A câmera do drone está praticamente em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera da estrada passará a ter três faixas de tráfego em cada sentido, sendo duas exclusivas para corredores de ônibus. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. Acredito eu que fará parte da duplicação da estrada. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. A câmera do drone está em 90 graus, e essa rua direita é a rua Rio de Janeiro. Então é isso pessoal, esse foi um breve acompanhamento dessa obra no mês de maio de 2023. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta e deixe seu comentário. Ah, dá uma olhada nos links na descrição também. Falou galera, fique com Deus e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho